Olá amigos, se acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista com a participação dos vereadores da Câmara Municipal. E convidados muito especiais. Hoje temos o prazer de receber o vereador Lucas Ratano. Com convidados especiais temos o prazer de receber aqui dois representantes de clubes que realizam um trabalho muito bacana aqui na cidade. Estou falando aqui do Vinícius Canato, ele que representa aqui o Léo Clube de Tupã. E o Bruno Marquete de Lima que representa aqui o Rotaracti Tupã. Que vão falar um pouquinho sobre uma ação, uma campanha que estarão trabalhando juntos, unidos, em prol das pessoas aqui, das famílias, enfim, de muita gente aqui na cidade. Mas primeiramente queria saudar o meu amigo Lucas Ratano. Lucas, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Falando um pouquinho sobre esses clubes que realizam um trabalho muito sério, em especial tanto o Rotaracti como o Léo Clube. Os jovens engajados participando. A gente vai falar um pouquinho da história tanto do Léo Clube como também do Rotaracti. A importância que eles têm, não só na nossa cidade, mas em todo o mundo. Mas primeiramente, seja bem-vindo à nossa TV Câmara de Tupã. É isso mesmo, Glaucio. Obrigado. Obrigado também pela presença Vinícius Canato, Bruno Marquete, representando dois dos mais importantes clubes de jovens no nosso município. E a gente fica muito feliz toda vez que a gente pode vir até a TV Câmara, falar com a nossa população e apresentar boas iniciativas e bons projetos. Como que nós iremos falar hoje aqui que está sendo apresentado por esses clubes de serviço, junto com os demais clubes de serviço do nosso município. É o projeto de mãos solidárias, mas eu vou deixar que depois os meninos possam apresentar ainda mais para a nossa população. E já deixar aqui o nosso cumprimento ao povo de Tupã que nos assiste nesse momento. Bom, queria saudar primeiramente aqui o Vinícius Canato. Vinícius, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, aqui representando o Léo Clube de Tupã. E como disse o nosso vereador Lucas Atano, dois dos principais clubes onde os jovens estão engajados, participando ativamente. Você com certeza sempre ouve falar do Léo Clube, do Rotaracti. Então hoje eu vou falar um pouquinho do trabalho desses dois clubes e depois, no segundo momento, falar dessa campanha. Primeiramente, seja bem-vindo à nossa TV. Obrigado, boa tarde. Bom, é uma honra estar aqui representando o Léo Clube, né? Que poder demonstrar o trabalho jovem do município é uma honra que é muito significativo para todos. Não só do Léo, mas assim, acredito, como o Rotaracti, o Interacti, Filhas de Jó, Demolay, tudo mais. Bom, vamos falar um pouquinho então em especial do Léo Clube, né? A gente sabe que o Léo Clube realizou um trabalho não só em Tupã, mas enfim, em várias cidades, em vários países. Mas vamos contar um pouquinho da história aqui na cidade, um pouquinho das ações que vocês vêm realizando. A gente sabe, né, vereador, que diante de uma pandemia, muita coisa mudou. Eu tenho certeza que esses clubes poderiam fazer muito mais, mas infelizmente tiveram que também esperar o momento certo, obedecer as normas da saúde, dos órgãos de saúde. Mas a gente sempre ouve vocês sempre participando, sempre realizando grandes campanhas na cidade. Vamos falar um pouquinho, fica à vontade para explicar um pouquinho do trabalho do Léo Clube aqui na cidade. Então, o Léo Clube, pelo menos durante a pandemia, a gente acabou ficando um pouco mais estagnado, né? Em relação às atividades presenciais. Mais uma coisa que a gente sempre fala, a pandemia veio, mas a necessidade do povo ainda permanece. Então, não íamos nas ruas, né, por conta de toda a segurança e tudo mais, mas a gente ainda estava ali fazendo atividades, doações e tudo mais durante a pandemia. Agora a gente está conseguindo ter uma liberdade maior, né, para atividades presenciais, que é uma das maiores atividades agora, para o começo dessa gestão, que estamos em conjunto com os outros clubes de serviço, né, que são as mãos solidárias. E a gente está iniciando aos poucos, mas não se limitando, limitamos apenas a arrecadações de alimentos e tudo mais. Sempre tentando visar o máximo possível. Eu estou acompanhando aqui um pouco da história, quer dizer, desde a década de 50, né, o Léo Clube realiza um trabalho, não só, como eu falei, no Brasil, mas no mundo inteiro. Quer dizer, é uma entidade que está engajada em muitas ações, em muitos países, que precisam realmente de uma ajuda humanitária, de uma campanha maior, para poder ajudar aí determinadas regiões do mundo, que necessitam realmente dessa ajuda. Uma coisa até interessante, que há pouco tempo atrás, no dia 28 de agosto, o Léo Clube foi um dia muito importante para nós, do movimento, que foi o dia nacional do leuísmo, que comemoramos cerca de 50 anos, que o primeiro Léo Clube foi fundado no Brasil. Legal. Quer dizer, no Brasil, 50 anos. Isso, mas nós estamos espalhados pelos países aí há mais tempo. Com certeza. Hoje aqui em Tupã, quantos membros compõem o Léo? Você tem essas informações? Atualmente, estamos com cerca de 50 associados do Léo. Que bacana. Quer dizer... Estamos aí entre os maiores clubes do nosso distrito e do distrito múltiplo. Podemos jogar, assim, um dos maiores clubes do nosso estado de São Paulo. Que bacana. Bom, também saudar aqui o nosso querido Bruno Marquete, representando aqui o Rotaracti Tupã. Bruno, seja bem-vindo à nossa TV Câmara. E a exemplo do Léo, o Rotaracti também realiza um trabalho muito sério, muito bacana. Mas, devido à pandemia, também algumas coisas mudaram. Mas, primeiramente, saudar você aqui por estar atendendo a um pedido do vereador Lucas Atano, falando um pouquinho dessa campanha e também do trabalho do Rotaracti. Oi, eu agradeço. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Como o Canato falou. E, para falar um pouco sobre o Rotaracti, é um clube que estava desativado há aproximadamente dois anos. E, além de estar desativado, ele é um dos clubes mais antigos do estado de São Paulo e também do Brasil. Ele tem aproximadamente 45 anos. E, infelizmente, ele estava realmente desativado. Não tinha ninguém comandando o clube. E, aí, eu e mais os outros associados, que estavam saindo do Interacti, clube de Tupã-Banduíri, a gente resolveu reativar esse clube. Porque, como é um clube com muita história, a gente pensou que não podia ficar ali parado sem estar fazendo nenhum projeto ou outra coisa do tipo. E, aí, a gente resolveu reativar ele. E, hoje, a gente tem... Faz, acho que, dois meses que a gente começou a fazer... Reiniciar o trabalho. Reiniciar o trabalho do Rotaracti, clube de Tupã. E, aí, a gente já fez alguns projetos. A gente fez bastante projetos em associação com outros clubes. Porque, como a gente está conversando agora, né? E, também, a gente está usando... Na pandemia, a gente está usando muita rede social. A gente está fazendo muita campanha. A gente fez um projeto, esses... Acho que, umas duas semanas atrás, que era sobre arrecadação de roupas de frio. Por causa dessa... Dessa onda de frio, né? Que passou por aí. Que passou aqui nessa região, enfim. E, a gente divulgou muito esse projeto nas redes sociais. A gente também conversou com influencers, que tem bastante seguidores, para divulgar o projeto. E funcionou bastante, porque a gente conseguiu muita roupa. Muita roupa, muita cobertor, para ajudar o pessoal que está precisando. Hoje, quantos membros compõem aí o Rotaracti? Você tem essa informação? Hoje, a gente tem entre 16 e 20 associados. Legal. A gente começou agora... É até bastante. Sim? Que acabou de... Faz dois meses? Faz dois meses e é bastante. E a gente também tem... A gente ainda não começou a divulgar, mas a gente vai ter o Rotaracti Day. Legal. E é um dia que a gente faz um evento, com palestras, apresentando o clube, para trazer mais pessoas para o nosso clube e aumentar o quadro associativo. Perfeito. Vereador, é importante a gente ressaltar também que a Câmara sempre faz questão de homenagear esses clubes aqui na cidade e o senhor foi autor aí de moções, inclusive homenageando os clubes, porque apesar das adversidades, apesar dos problemas e desse momento delicado que a humanidade está vivendo, os clubes se preocuparam, como disse aqui o Bruno, mesmo com dois meses aí retomando as atividades do Rotaracti. Vivemos aí, alguns dias atrás, uma onda de frio, que realmente a população de Tupã, os seis autoridades estavam preocupados. A gente via aí na televisão São Paulo, por exemplo, moradores de rua sofrendo, mas mesmo com as adversidades e com essa questão da doença, da pandemia, eles se preocuparam, realizaram uma campanha para doação de agasalhos e a Câmara sempre reconhece. Então a gente sabe que são clubes importantes, são jovens que estão engajados, sabendo das necessidades, das demandas daquela sociedade, daquela região e estão aí, trabalhando mesmo com as dificuldades, com os protocolos, mas trabalhando. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é fundamental o trabalho que os clubes de serviço realizam na nossa cidade. A gente, claro, está falando de clubes de serviço jovens aqui, mas, por exemplo, nesse período de pandemia, junta-se essa onda de frio que nós tivemos nos últimos meses. O albergue, por exemplo, municipal, ele é uma parceria da prefeitura, mas ele é gerenciado, administrado pelo Rotaritupã. Então isso mostra também como os clubes de serviço adultos, como a gente chama, eles também são importantes para a nossa cidade e para a nossa sociedade. A gente tem representado aqui dois clubes de serviço, o Léo Tupã e o Rotaritupã, mas é importante citar também a atuação de todos os demais clubes de serviço. Capítulo União Fraterna de Tupã, da Ordem Demolay, o outro Rotarit, o Rotarit Vanuíri, o Interact Vanuíri, que o Bruno acabou de citar que veio de lá para depois passar para o Rotaritupã, a Filhas de Jó. Então a gente tem, além dos movimentos estudantis, os grêmios de escolas, os centros acadêmicos, essa atuação desses jovens mobilizados em clubes e entidades, sem sombra de dúvida, é fundamental. Não só para a população de Tupã ter essa prestação desses serviços que são em prol da comunidade, mas para esses próprios jovens que se formam, que crescem e que se desenvolvem enquanto cidadãos, Glaucio. Acho que a grande transformação que o clube de serviço tem vai para além do impacto que esses clubes proporcionam na cidade, mas o impacto que esse próprio clube tem na vida desses jovens que estão ali. Os dois foram alunos nossos do Paula Souza, por exemplo. Então, desde sempre, é importante a gente ver, era notório a gente olhar nos nossos alunos e ver aqueles que tinham perfil de liderança, quase sempre eles tinham alguma relação com o clube de serviço, com a entidade assistencial, e isso demonstra o impacto que isso tem na formação do caráter, na formação desses cidadãos, que obviamente vão fazer a diferença. Então, quando a gente traz o projeto aqui, há uns dois meses atrás, nós viemos com o mestre conselheiro, o presidente da Ordem Demolida aqui de Tupã, falar do projeto Tupã Sem Fome, que era um outro projeto também de união de quase todos os clubes de serviço da cidade. Então, são ideias que partem desses meninos, essas ideias que se juntam em grupos, que tomam o corpo, que tomam a cidade e que vai trazer benefício para a nossa população, que vai atender uma demanda, que às vezes o poder público tem uma limitação para resolver, mas que esses clubes de jovens unidos conseguem trazer soluções, conseguem trazer novas ideias, e essa é a importância que esses clubes de serviço têm. Eu tenho um orgulho muito grande de ter participado também de clubes de serviço, de ter amizade com esses meninos, porque a gente sabe que o futuro disso daqui da nossa cidade passa pelas mãos deles. Então, se a gente consegue ter jovens cada vez melhores, nós teremos uma sociedade cada vez melhor também. E vale destacar também, tanto o Bruno como o Vinícius podem complementar, e até o vereador Lucas Adano, estudando um pouco mais a fundo sobre os clubes, a maioria deles tiveram sua fundação nos Estados Unidos, e o forte, lógico, entre tantas campanhas que os clubes realizam, mas a questão do alimento, da arrecadação de alimento é muito forte, porque a gente sabe que a fome, infelizmente, predomina em muitos países do mundo, enfim, e a gente sabe que essas ações que vocês, os clubes, realizam, e eu vejo aqui a história de toneladas, milhares de toneladas que esses clubes arrecadam e ajudam tantas pessoas, tantas famílias que passam fome, essa é a palavra, esse é o termo correto, passam fome, infelizmente. Mas, mesmo além dos alimentos, agora focado também na saúde, questão também de outros problemas da sociedade, então quer dizer, são décadas e décadas engajadas, e estando ali à disposição de vários países, de várias comunidades, auxiliando e ajudando. Então, é até interessante que a gente, até às vezes brinca em relação a isso, porque os clubes de serviço têm nomes diferentes, mas sempre com o mesmo ideal, que é ajudar o próximo, e a união desses clubes de serviço é algo muito significativo para o município, ao meu ver, porque a união dessa vontade de ajudar o próximo, união de forças, conseguimos estar estruturando atividades com grande impacto no município, não só também de alimentos, como produtos de higiene pessoal, para a área da saúde, animais, meio ambiente. Então, acho que é bem interessante esse trabalho que estamos vindo desenvolvendo, principalmente a união entre os clubes de serviço. Bacana. Quer complementar uma coisa, né, Bruno? Também quiser complementar? A gente já pode falar sobre o projeto? Mão Solidária. Calma, você está ansioso. Calma. Nós vamos tomar uma água para o intervalo, e aí se não falar dessa campanha, é muito legal que é Mão Solidárias. Mas, vereador, como eu falei, é bonito de ver essa história dos clubes, né, que há décadas ajudam, como eu falei, tiveram sua fundação, a maioria deles nos Estados Unidos, mas difundiram, né, acabaram se ramificando no mundo inteiro e ajudando muitos países. E isso é transformador, como eu disse para você, além da sociedade que é impactada, esses jovens que têm essa oportunidade de experimentar isso tudo, passar por experiência, e a gente, enquanto estamos aqui como vereadores, como representantes da população, a gente precisa, obviamente, congratular as boas ações, trazer, divulgar para a população e fazer a nossa parte para poder ajudar com que esses clubes se mantenham sempre firmes, que a gente tenha sempre, cada vez mais jovens, empenhados em fazer essa transformação. E eu, como professor, também fico muito feliz de ver os alunos ali no campo de batalha, buscando, correndo atrás de alimentos, de soluções para a cidade. Eu tenho muita fé que a cidade e a sociedade vai ser melhor pelas mãos de meninos como esses que estão vindo por aí. Com certeza. Bom, nós chegamos ao final do primeiro bloco, o programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Lucas Ratano, também o Vinícius Canato, representando o Léo Clube de Tupã, o Bruno Marquette, representando o Routarac de Tupã, falando um pouquinho sobre atividades desses dois clubes aqui na cidade. E no segundo bloco, vamos falar sobre a campanha Mãos Solidárias, que é uma campanha muito bacana envolvendo os dois clubes. Claro, tem o reconhecimento e o apoio da Câmara Municipal e, claro, você também pode colaborar. Então nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV a serviço da população. Voltamos já.